João amava Tereza, que amava Carlos, que amava Antônio, que amava Luísa, que amava Cláudia, que se amava. As DSTs agora são conhecidas como ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Elas são causadas por vírus e micro-organismos transmitidos principalmente pelo contato sexual. Usar preservativo é a melhor prevenção. Se cuide! SIAMI. Governo de Mato Grosso.